O boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura de Patinga às 16h30 mostra que a cidade conta com 1.499 casos suspeitos de coronavírus. Desse número, 1.295 cumpriram isolamento e 204 pessoas se encontram em monitoramento. Do dia 1º de abril até a data de ontem, a cidade conta com 15 casos confirmados de contaminação por coronavírus, onde 11 pessoas foram curadas e quatro se encontram em isolamento domiciliar. Dos 719 casos negativos, 666 foram confirmados por RT-PCR e 53 por teste rápido. A Prefeitura de Patinga salienta que todas as pessoas suspeitas ou confirmadas para covid-19 devem cumprir obrigatoriamente o isolamento domiciliar determinado pelo médico.